Gente, ontem foi concluída a primeira etapa da licitação do transporte público da Grande Aracaju. A SMTT anunciou as duas empresas vencedoras e que vão operar o serviço na capital pelos próximos 20 anos. A empresa Alto da Nossa Senhora Aparecida é do estado de Minas Gerais, enquanto que a aviação Atalaia já opera em Sergipe há cerca de 10 anos. Três empresas entraram para participar tanto do lote 1 quanto do lote 2. No lote 1, uma empresa Alto, Nossa Senhora de Aparecida ganhou o lote 1, ganhou o menor preço, ainda vai ser as próximas etapas, e no lote 2, a aviação Atalaia. Vale lembrar que as atuais empresas continuam em operação até que as novas assumam. Vai trazer ônibus mais novos, vai trazer ar-condicionado, vai trazer qualidade, vai trazer a revisão da rede, inclusive com a participação da sociedade que contribuiu na melhora da rede que foi proposta inicialmente, na revisão do edital, serão 473 veículos, não só a questão da frota, mas aonde o sistema está sendo ofertado, as regiões que estão sendo atendidas. Todas essas melhorias, segundo o consórcio, elevariam o valor da passagem para R$ 8,12. No entanto, com um subsídio anual de R$ 126 milhões, pago pelos quatro municípios envolvidos, a passagem sairá do valor atual de R$ 4,50 para R$ 5. Mas o edital do transporte público ainda não acabou. As empresas vencedoras têm até o dia 6 de agosto para apresentar o plano de negócios. E o edital deve ser concluído e colocado em prática no início do ano que vem. A partir dessa apresentação do plano de negócios, a SMTT recepciona, faz uma análise, vê se está de acordo com o que está previsto no edital. E após a devolutiva para a pregoeira, ela oficia as empresas detentoras do menor preço para apresentar os documentos de habilitação que novamente serão analisados pela SMTT, pela pregoeira, para aí sim finalizar o processo com a homologação da licitação. E lembrando que o sistema continua integrado com o mesmo valor de tarifa para as quatro cidades, vai poder se locomover por todas as quatro cidades pagando a mesma tarifa. Olhem, a empresa Auto Nossa Senhora Aparecida vai operar linhas nos municípios de Nossa Senhora do Socorro, Barra dos Coqueiros e Aracaju. Já a aviação Atalaia vai operar linhas de Aracaju e São Cristóvão. E o CETRANSP está acompanhando de perto todo esse processo. Para a presidente do órgão, a Raíssa Cruz, a licitação do transporte vai trazer melhorias no serviço prestado para a população. Será mesmo? Vamos acompanhar. O CETRANSP está acompanhando o processo licitatório do transporte público coletivo de Aracaju e da região metropolitana e reconhece a sua importância para promover uma evolução da nossa mobilidade urbana, bem como uma melhor previsibilidade de investimentos necessários para isso. A nossa expectativa é que as empresas vencedoras do certame possam iniciar suas atividades a partir de 2025, conforme previsto no edital, atendendo Aracaju, Barra dos Coqueiros, Nossa Senhora do Socorro e São Cristóvão. Entendemos que com o processo licitatório, essas empresas vão promover uma melhor prestação do serviço, conforme foi determinado pelo consórcio metropolitano, através do edital, bem como vão melhor atender a população das nossas cidades. O CETRANSP, o CETRANSP, o CETRANSP, o CETRANSP. O CETRANSP.